Salve, salve galera! Estamos de volta com mais um vídeo no canal e hoje, galera, nós vamos desenhar um cachorrinho, né, muito pedido aqui no canal e eu sou fã, né, eu tenho dois, eu já tive outros dois, né, infelizmente já foram morar com o Papai do Céu e agora nós temos dois filhotes, é a Lua e a gente tem o Luquinho, né, é o Luke Júnior. Então, hoje eu vou fazer um desenho bem fácil, ele estilo kawaii, bem legal, né, então vamos lá, vou fazer ele bem sapequinha com a linguinha de fora, então primeira coisa que a gente vai fazer, vou fazer um círculo, vou fazer ele bem aqui no meio, fazer só a carinha dele, beleza? É um shih tzu, né, não sei se eu falei aí, né, é um shih tzu. Então, ó, vou fazer um círculo bem redondinho, galera, vocês podem deixar aí nos comentários o cachorrinho que vocês querem, valeu? Então, eu vou tentar fazer, vou tentar trazer aqui pra vocês. Então, ó, fiz ele no centro da folha, quase no centro, né, joguei um pouquinho pro lado aqui, mas tá valendo. Vou fazer ele com a carinha um pouquinho de lado, então vou fazer ele mais ou menos assim, ó, um pouquinho de lado. Eu fiz essa linha porque eu vou fazer os olhinhos dele aqui, ok? Então, ó, vou fazer aqui a orelhinha, ó, a orelhinha dele caindo aqui e a outra orelhinha caindo aqui, ó, ela descendo mais um pouquinho. Vou aguentar um pouquinho de lado. Vou fazer as patinhas deles aqui, ó, dele, né, fazer a patinha do shih tzu aqui. Vocês deixem nos comentários, né, sugestões para novos vídeos e ontem eu fiz uma capivara, hoje é o shih tzuzinho aqui, ó, o shih tzu e depois vou fazer outros cachorrinhos. A gente tem uma Lulu também, né, uma Lulu da Palmeirante. Vou tentar trazer a Nina e a gente tem, a gente aqui em casa, a gente tem quatro cachorrinhos, tudo pequeno, né? É, o Thor, que é o mais velho, né, tem, eu acho que ele já tem três anos, é um piche, é um piche grande, ele não é pequeno não, e brabo, bicho levado. Então, ó, fiz a patinha dele, vou fazer aquela divisória que eu sempre faço, ó, como se ele estivesse apoiando aqui, ó. Aí só vou fazer essa parte, ó. Beleza. Então, agora vamos começar a modelar. Eu já até modelei aqui a patinha dele, a patinha dele é isso aqui mesmo, ó, vou até aumentar aqui um pouquinho. Aumentar não, escurecer, né? Ó, tô fazendo uma riscadinha assim, porque parece até o pelinho, né? Mas depois eu vou contornar, não sei se eu vou deixar riscadinho. Beleza, a patinha dele aqui, agora vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, bem aqui no meio, eu vou fazer o focinho dele, ó, focinho do meu cachorrinho. Vocês podem também deixar um nome aí para o nosso cachorrinho aqui, ó, que eu estou fazendo, beleza? Vou deixar um brilhinho aqui no narizinho dele. Depois, se eu achar que não ficou legal, eu vou e tiro, né, eu pinto de preto, quando eu for fazer a arte final. Beleza, ó, fiz o focinho, vou fazer a boquinha agora, vou puxar aqui, ó, e vou fazer os pelinhos, ó. Ele é como se tivesse o pelinho com a boquinha aberta, ó. A gente já vai puxando e puxando o pelinho. E ele é bem sorridente, né? Eles são bem fofinhos. Aí vou fazer a linguinha dele, não vou fazer uma linguona, vou fazer uma linguinha pequenininha. O meu, o look, ficava com a língua de fora. Os outros aqui não ficam muito, não, mas o look ficava sempre com a linguinha de fora. Então, ó, aqui dentro eu vou pintar de preto, ó. Olha que legal. Acho que aqui ficou muito para cá, vou puxar um pouquinho ela para cá, ó. Ó, agora sim, ó, acho que agora ficou legal, ó. A linguinha dele. E vamos fazer aqui, agora, por cima, ó, aquele espelinho que ele tem aqui, ó. A gente vai puxando por cima do narizinho dele e vou fazer agora a bochechinha, ó. Já está parecendo um shih tzu? Bem fácil, né? Não é difícil. Fizer com calma, vai conseguir fazer. Ó, aí aqui eu viro, ele fica esse espelhinho aqui, ó, cobrindo os olhos deles, né? Esse dia eu tentei cortar, não deu muito certo, não. Eu tive que levar lá no pet shop para fazer uma tosa higiênica. Olha que bonitinho que ficou. Já está bonitinho, né? Agora, galera, aqui, ó, onde eu fiz aquela linha, eu vou fazer os olhos. Eu vou fazer o olho bem redondinho. Como eu falei que ele é kawaii, eu vou fazer bem redondinho. Está vendo, ó? Não vou fazer vesguinho, não. O meu era meio vesguinho, né? O lookzinho, o look filho, look júnior, na verdade, ele é meio vesguinho, sim. Ai, ai, ai. Então, ó, vou fazer uma bolinha aqui e a outra bolinha aqui. Aí vou fazer uma bolona maior aqui e outra aqui, ó. Olha que legal. Aí vou pintar de preto. E vou pintar de preto aqui, ó. Vou deixar as duas bolinhas brancas. Olha que bonitinho. Já está ficando legal, né? Aí agora, aqui, ó, eu vou fazer aquela parte dele que é marronzinha aqui, ó. Tem uns que são pretos, outros marrons. O meu são marronzinhos. Por isso que eu falei marron, né? Aí, ó, puxando até aqui, ó. Já pode puxar assim, ó. A parte de cima, eu vou fazer ele tipo um tupetinho. Tipo eu fiz aqui, ó. Ó. A gente faz viradinho aqui. E aqui, ó, a gente vai virando. Olha que legal. Já está legal, né? Aí agora, para finalizar, vou fazer a orelha. A orelha, ó, vou fazer assim também, ó. Olha que bonitinho que ficou. Ficou muito bonitinho, não ficou? Ó. Aí ele um pouquinho está virado, né? E ficou assim, galera. O nosso shih tzu. O desenho com lápis, né? Agora, eu vou fazer o contorno e vou colorir. Beleza? Olha que maneiro. Então, vamos lá. Eu gostei muito. Ficou muito legal. Vou fazer um contorninho não muito grosso, né? Ó. Vou ir aproveitando aqui as linhas que eu fiz no lápis. Olha que legal. E vocês, é, continuem aí, né? Assistindo aí todo o contorno dessa arte final aqui, ó. Beleza? Então, galera, continue aí, valeu? Para a gente ver o resultado final. Tchau. 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 Então, é isso aí, pessoal. Terminamos de fazer o nosso contorno. Agora, esperei secar um pouquinho. Vou pegar a borrachinha para tirar algumas partes aqui de lápis, né? Da parte do esboço. Ó, onde eu fiz aquele círculo, né? Algumas partes. E beleza. Eu acho que já está legal já, ó. Show de bola. Agora, vamos fazer o colorido. O colorido vai ser bem simples. Ele vai... Eu vou fazer ele branquinho com marrom. Então, ó, nas partes do marrom, eu vou fazer igual eu fiz no desenho da capivara. Vocês já viram? Vou fazer riscadinho, ó. Assim, ó. Para deixar uns efeitos, uns risquinhos brancos, ó. Está vendo? A gente só vai fazendo assim, ó. De acordo com o pelo, né? De acordo com o pelo dele. O pelo dele aqui, ó. É subindo. De acordo com como eu fiz esses pelos aqui no contorno, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Só dando umas pinceladas aqui com o lápis, ó. Ó. Está vendo, ó? Já fazendo assim, ó. Aí deixa até uns pedacinhos brancos. Que mistura, né? Pelo branco com o marrom. Olha que legal. Então, é praticamente isso. Vou fazer isso desse lado. E com esse... Esse é um marronzinho mais canela, né? Não é um marronzinho tão escuro. É a cor mesmo dos meus aqui. Os meus aqui são assim, ó. Branco com esse marronzinho, ó. Qualquer hora eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer um vídeo com eles, né? Com meus cachorrinhos. Os quatro cachorrinhos. Ó. Olha que legal. Aí, galera, ó. Lembrando. Vocês deixem aí nos comentários. Se vocês têm cachorrinho. Qual o nome. É... É... Sugestões aí pra gente desenhar outros cachorrinhos, né? Beleza? E pode dar um nome pra esse cachorrinho aqui. Vocês podem inventar um nome pra ele. Valeu? Então, ó. Vou fazer só aqui. E vou fazer nas orelhas. Ó. Mesmo processo que eu fiz no outro lado. Mesmo processo que eu fiz aqui. Vou fazer na orelha, ó. Tá vendo, ó. Sempre seguindo a linha dos pelos. Né? Aqui os pelos são assim. Eles estão descendo, ó. Descendo e já fazendo a curvinha aqui, ó. Pra baixo, ó. Fica muito legal, tá vendo? Aqui por baixo também. Eu fiz, tipo, a parte de baixo da bochechinha. Aí, aqui, mesma coisa. E depois vou pintar a linguinha dele. E vai estar pronto o nosso cachorrinho. Olha que lindinho que ficou. Eu já fiz pitbull. Eu já separei aqui, ó. Pra fazer um orcshine. Vou fazer também a Lulu, né? Lulu da Pomerani. Que é a nossa Nina. Eu vou fazer a... Ela é dessa cor mesmo. Esse marronzinho, né? Vou fazer outros. Já fiz... Eu acho pitbull. Já fiz uns três ou quatro. Gosto muito de pitbull. Só que eu não quero cachorro grande, não. Só quero cachorro pequenininho. Grande tá dando muito trabalho, né? Meu, só pequenininho. Pequenininho é mais fácil. Tem a boca menor também. É isso aí, né? Tô brincando. Eu gosto de cachorro grande. Ó. Eu ainda vou ter um cachorro grandão ainda. Eu queria um pastor alemão. Olha que legal, galera. Então, ó. Essa parte do colorido vai ficar assim. Ó. Deixei mais clarinho aqui embaixo. Só a parte de cima aqui que eu apertei mais um pouquinho. Fechei mais essa parte de cima. E aqui eu deixei mais clarinho. Olha que legal. Ficou muito maneiro, né? Agora eu vou pintar a linguinha dele pra fechar. Vou com vermelho. Vou fazer aqui um sombreado. Nem vou apertar muito. Vou fazer um sombreado. Mais nos contornos. O meio eu vou deixar mais clarinho. E agora eu vou vir com o rosinha, ó. A língua dele é meio rosada, né? Olha que bacana. Ó. Galera, e aí? Vocês gostaram? É muito fácil. Não é difícil. Se fizer com calma, vai conseguir. O que vocês acharam? Olha que legal que ficou a língua também, tá vendo? Misturei vermelho com rosa. E o desenho, galera, ficou pronto. Olha que legal o nosso cachorrinho Shih Tzu. E aí, gostaram? Então, ó. Depois de pronto, vou assinar meu desenho, né? Meu nome é Padua Bastos. E tá aí, galera. Olha como ele ficou. Ficou muito fofinho, né? Então, ó. Espero que gostem, né? Espero que gostem. Já chega dando voadora no like. Você que não é inscrito, não deixa de se inscrever, hein? É fácil. Se inscreve aqui, valeu? Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri